Bom, minha gente, eu estou aqui na redação da TV Bandeirantes, em São Paulo, onde acabei de receber o meu querido amigo André Marinho, para fazer uma entrevista muito agradável, muito animada, que ele vai exibir no canal André Marinho, no YouTube. Eu espero que vocês não só acompanhem essa entrevista, possam comentá-la, criticá-la, possam aproveitar alguma coisa dessa conversa, mas principalmente que vocês deem atenção, dediquem atenção ao canal André Marinho no YouTube, até para esculhambar, se for o caso. Tchau. Como é a primeira vez que eu entrevisto alguém, vamos ver no que vai dar. Se você pudesse voltar, 50 anos no tempo, quais as dicas que você daria para aquele Ricardo Bochá que ainda tinha cabelo, que ainda estava nos primórdios da sua carreira jornalística e não pode dizer, que nem o Nelson Rodrigues disse naquela memorável entrevista para o Otto Lara Rezende, que você mandaria envelhecer. Então, não vale essa. Na verdade, essa sacada do Nelson, nessa entrevista com o Otto Lara Rezende, eu costumo comentar sempre que encontro jovens estudantes de comunicação e tal. E é recorrente a pergunta, diferente da sua, o que você recomendaria para os que estão começando nessa profissão e tal. E o Nelson, ouvindo essa pergunta do Otto Lara Rezende, há mais de 40, 50 anos, não me lembro exatamente quando, na televisão, olhou para a câmara e disse assim, o que eu recomendaria para os jovens jornalistas? Bochá, se eu tivesse menos de 50 anos, eu próprio com menos de 50 anos, eu teria... Aquele garoto que está diante de você aqui, o que você diria? Olha, eu diria o seguinte, mantenha a chama, mantenha a inconformidade, desconforto com as coisas, questione as coisas, se questione, abra mão até onde for possível conviver com essa atitude, abra mão o quanto for possível da segurança, da convicção, da certeza. As verdades, às vezes, são muito difusas, às vezes não existe uma só verdade, a tendência no início das nossas vidas, e isso é muito saudável, é uma característica geracional. É de que a gente tenha muita firmeza, muita convicção naquilo que pensa, diz, e talvez o que o tempo vai te mostrando é que você está sujeito a erros que tendem a ser potencialmente mais graves, quanto mais convicto do acerto você supõe estar. Tá bom, um abraço, tchau mesmo.